Olá pessoal, nesse vídeo rápido eu vou mostrar como eu consertei meu micro-ondas que parou de ligar. Eu sou técnico em eletrônica, especializado em consertar equipamentos industriais. Porém se alguma coisa eletrônica na minha casa quebra, eu mesmo arrumo. Eu já arrumei máquina de lavar, forno elétrico, televisão, computador. E sempre que eu for arrumar alguma coisa diferente, eu vou tentar trazer em forma de vídeo aqui para o canal. A marca do meu micro-ondas é Electrolux e o modelo é esse aqui. MA30S. Se você tiver um micro-ondas de outro modelo com defeito, mesmo assim esse vídeo pode ser útil para você. Porque do mesmo jeito que eu uso minha experiência de consertar outros equipamentos para consertar esse micro-ondas, vocês podem usar esse vídeo de um micro-ondas como base para consertar micro-ondas de outros modelos. O defeito inicial era, não ligava. Ao colocar na tomada não acendia nenhuma luz e nem fazia aquele barulhinho que faz quando liga. Então, eu abri ele para ver se tinha algum fusível queimado ou fio solto, o que é comum acontecer. Desculpa pessoal, mas eu esqueci de filmar abrindo ele. Com ele na tomada, eu medi com o multímetro que estava chegando tensão na placa-fonte, que é essa daqui. Eu tirei essas fotos antes de desmontar a placa do micro-ondas, para que quando eu voltasse ela, eu não errar e ligar nenhum fio no lugar errado. É sempre importante registrar essas ligações através de foto, anotação ou vídeo. Enfim, eu diagnostiquei que o defeito estava nessa plaquinha aqui, pois a tensão chegava nela, os 110 volts. Porém, ela não estava gerando nenhuma das tensões de saída, que são normalmente 12 volts e 5 volts, mas podem variar dependendo do equipamento. Essas tensões servem para energizar os circuitos integrados, os LEDs, o buzzer, por exemplo. E bom, como eu soube que não estava gerando essas tensões? Com a placa ligada, eu medi o pino dos capacitores eletrolíticos. E eu percebi que estava tudo zerado. Nessa placa, possui uma parte aqui, que é um bloco de fonte chaveada. Hoje em dia, quase todos os equipamentos possuem esse circuito. Ele é composto por uma ponte edificadora, um transformador chaveador, um circuito integrado chaveador, um optoacoplador de feedback, os capacitores e todos esses diodos e resistores próximos desses componentes estão lá auxiliando no circuito. Então, qualquer um desses componentes podem estar queimados, causando defeito no nosso micro-ondas. Eu sempre começo medindo todos os diodos e resistores com um multímetro. Pois é mais fácil e talvez resolva o problema. E medindo eles, eu encontrei um resistor aberto. Esse daqui, com as cores verde, marrom, amarelo e dourado. Logo, um resistor de 510 kOhm. E por sorte, eu tinha um desse valor. Apenas um pouco menor, ou seja, com a potência um pouco menor. Ah, e importante, eu desconfiei desse resistor na placa e eu dessodei ele para medir fora da placa, para ter certeza que ele estava aberto. Às vezes, os componentes dão valores diferentes quando estão na placa, por estar em paralelo com outros elementos. Então, é sempre importante conferir a medição fora da placa. Ao lado desse resistor ruim, tinha também um capacitor com umas marcas suspeitas. Então, eu peguei e dessodei ele para medir fora da placa. Eu usei o meu medidor digital, que eu já ensinei no canal, fiz um vídeo sobre ele. E eu vi que o capacitor estava bom, era apenas um alarme falso. Enfim, eu coloquei o capacitor de volta e troquei o resistor ruim pelo que eu tinha aqui. E para minha sorte, a placa passou a ligar. O defeito era apenas esse. Observem que o display está ligando, mas ele está com algumas LEDs apagados. Esse problema já tinha antes, porém não influenciei em nada no funcionamento do nosso micro-ondas aqui. Caso a placa não tivesse voltado a ligar, eu iria investigar os outros componentes, como o seixo-aveador, o transformador e o optoacoplador da placa. Eu não precisei, mas eu já deixo essa dica caso vocês precisem. Bom, como eu não quero me estender, por esse vídeo é só. Eu espero que algumas das minhas dicas tenham sido úteis. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.